Hoje eu falarei da exposição internacional de comemoração ao centenário da independência do Brasil, que ocorre em 1922 e 1923, na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República Brasileira, evento que teve uma magnitude bastante significativa para a cidade, vou falar um pouco sobre isso também, e foi um espaço, como todas as exposições são, de trocas não iguais, são muito marcadas as exposições pela presença das potências imperialistas, há uma nítida visão colonialista que se impõe nesses espaços de celebração do capitalismo, onde, obviamente, cada país tem o seu lugar, e isso fica muito bem definido nesses espaços. De toda forma, as exposições também se constituíram, principalmente essa de 1922 e 1923 no Brasil, com uma possibilidade de produção de filmes, principalmente de caráter documental, material que eu também consegui coletar, enfim, pesquisar, no que diz respeito à participação da Argentina e do México, mais da Argentina no que diz respeito aos filmes, do que do México, sendo que um outro país da América Latina que participou foi o Chile, mas não houve, até onde eu saiba, uma participação nesse campo cinematográfico, com o envio de filmes. Provavelmente foram enviados, o que eu não encontrei foram os registros, mas como eu não encontrei os registros, eu falarei sobre os países em que há indícios, enfim, de uma participação mais efetiva nesse sentido. O objetivo da conferência é esse. Tem um desafio que é posto nessa conferência, nesse tipo de abordagem, que diz respeito justamente a pensar o cinema dentro de uma dimensão mais ampla de consumo e circulação, que não as salas de cinema propriamente ditas. É um espaço diferente nesse sentido, que o cinema ocupa um lugar também bastante peculiar, que eu vou comentar com vocês, e ao mesmo tempo pensar o cinema dentro desse quadro, onde ele vai certamente expressar um conjunto de valores que se vinculam a uma questão cultural mais ampla e também se vinculam à história do próprio cinema enquanto meio de comunicações de massas. Eu vou tentar, de uma certa forma, também trazer essas questões, e por isso é um desafio, inclusive um desafio de pesquisa, porque há trabalho sobre essa relação cinema-exposição, exposições universais, mas dada, inclusive, a magnitude da documentação, as exposições universais, elas são monumentais, são, de fato, eventos impressionantes, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista dos impactos, nas cidades que acolheram esses eventos, enfim. E essas exposições geram também uma documentação que corresponde em tamanho, em volume, ao que foi o próprio evento. Eu tive a oportunidade de pesquisar alguns acervos e é bastante nítida a dificuldade que se coloca para o pesquisador nesse sentido. Então, não à toa, esse tema ainda não foi propriamente mapeado, desenvolvido. É uma dificuldade que é inerente ao próprio conjunto da documentação existente e disponível quando disponível está essa documentação. Então, como eu já disse, as exposições universais, elas são justamente esses lugares de celebração do capitalismo por meio do avanço científico e das novas máquinas, reservando espaço significativo para iniciativas as mais variadas no campo do entretenimento, a fim de marcar que o domínio econômico encontrava correspondência em uma trajetória vinculada ao desenvolvimento cultural. Isso desde a primeira exposição universal que ocorreu em Londres em 1851. Cada exposição universal era constituída por inúmeros pavilhões e no interior desses pavilhões, pavilhões de países ou temáticos, ligados às indústrias, por exemplo, o que você tinha era uma seleção que o país fazia daquilo que ele considerava mais significativo do ponto de vista científico e do ponto de vista cultural. Era uma espécie de selecta, de resumo, de síntese daquilo que cada país entendia ser o mais distintivo do ponto de vista da corrida que se colocava à época e que era vista como civilizatória. Em 1851, nós estamos em pleno imperialismo, as nações estão se digladiando pela África, pela Ásia, tentando encontrar esses espaços de consumo, de mercadorias, enfim, e as exposições universais correspondem simbolicamente a esta luta. Mas tem esse viés celebrativo, são momentos de celebração desses processos industriais, de exaltação do mundo das mercadorias, do próprio capitalismo, portanto, que se torna cada vez mais amplo e diversificado. É um momento também de comparação simbólica entre as nações, a fim de medir seu progresso na disputa pela hegemonia mundial. Toda exposição conferia ao final prêmios, os mais diversos, em função de categorias que eram previamente acordadas, e essa premiação, de uma certa maneira, indicava qual era o país que, dentro dessa corrida, se encontrava à frente. Eram vitrines as exposições, imagens idealizadas de um país para os demais, sempre o país que abrigava essas exposições universais, de uma certa maneira, reivindicava um lugar nessa disputa, importante, do ponto de vista dessa construção simbólica, e, obviamente, era um espaço em que as questões ligadas à política externa também ocupavam um fórum bastante privilegiado. Como eu digo aí, ao final, eram signos de uma carnificina do espírito que não tardaria, sob a égide do nacionalismo, a se tornar um verdadeiro banho de sangue em 1914 e em 1939. Eu tenho aqui, e trouxe aqui para vocês, uma foto de uma exposição que é bastante conhecida, que é a Exposição Universal, que ocorre em Paris, em 1937. Foi uma exposição dedicada à paz. E eu selecionei justamente, vocês veem a Torre Eiffel, ao fundo, embaixo dela, se localizava um pavilhão dedicado ao cinema, à fotografia e ao som. Pela primeira vez, na história das Exposições Universais, houve um pavilhão dedicado único e exclusivamente ao cinema, mas, além disso, o que importa nessa foto é que vocês têm, frente a frente, essa disputa simbólica posta do lado direito. Do meu lado direito, vocês têm lá o pavilhão da União Soviética, que foi construído primeiro, tendo aqui no alto a Aliança Operário Camponês, que tanto simbolizava esse processo de constituição do socialismo naquele país. E esse pavilhão ficou pronto antes, do pavilhão que se encontrava à frente, que é o pavilhão da Alemanha nazista, também a primeira exposição universal em que a Alemanha, do terceiro Reich, participa. O Albert Speer, que era o arquiteto de Hitler, ao saber tanto da posição quanto do tamanho e da proposta arquitetônica que tinha sido colocada pelos russos, soviéticos, ele não hesita em construir não só uma muralha que possa fazer frente ao avanço do capitalismo, mas algo que, de uma certa forma, simbolizado pela Águia do Reich, se coloca também em posição de ataque. Então, enfim, nessa exposição dedicada à celebração da paz, a guerra já se encontrava aí. Retomando, então, além disso, era um espetáculo idealizado para ser consumido visualmente pelos cidadãos das grandes cidades. Essa exposição que eu mostrei para vocês, essa foto, enfim, é de uma parte dos pavilhões, porque ele continuava para cá, enfim, tinha o segmento no próprio Rio Sena. Bom lembrar também que é nessa exposição que Guernica, de Picasso, é exibida pela primeira vez, há um pedido dos organizadores do pavilhão da Espanha Republicana, Luiz Buñuel, ela, dito cultural, à época, em Paris, da República, em guerra contra os franquistas. Então, tem todo um quadro político que está aí simbolicamente posto e sempre foi assim, de uma maneira geral. Mas, enfim, são espaços em que o cidadão circula, não só pelos pavilhões, mas dentro dos pavilhões também, por exemplo, a Alemanha nazista, nessa exposição de 1937, ela optou por não trazer aquilo que, de uma certa forma, poderia corresponder a uma síntese da cultura alemã, não à toa. Então, o que eles optaram? Eles optaram pelas inovações tecnológicas. Uma delas foi a televisão, que foi pela primeira vez exibida também na exposição. Então, tinha um monitor à frente na entrada do pavilhão nazista e um outro monitor à saída. E as pessoas podiam se ver ao entrar e ao sair. Ao mesmo tempo, havia na entrada do pavilhão uma Mercedes com a suástica e coisas desse tipo. O que, obviamente, também se traduz numa política de convencimento para aqueles que circulavam pelas ruas de Paris, uma Paris muito dividida também ideologicamente, é o momento da frente popular, do front popular, o Partido Socialista, numa aliança de esquerda, está à frente e, de uma certa forma, coordena esses trabalhos de exposição. Então, você tem uma luta ideológica que se traduz num certo conjunto, numa certa disposição arquitetônica onde os cidadãos, pelo olhar, vão entrar em contato com essas questões que cada pavilhão mobiliza. Então, como eu estava dizendo, são espetáculos para serem consumidos visualmente pelos cidadãos das grandes cidades, pavilhões que eram dedicados à literatura ou às artes plásticas, visuais, eram também acompanhados de amplos lugares dedicados ao lazer, mesmo que estes eventos fossem marginal em relação ao evento principal. Então, parques de diversões onde uma série de dispositivos ligados a uma experiência que se vincula à experiência do cidadão nas salas de cinema são, de uma certa maneira, criados aqui. O Tom Gunning tem um estudo sobre a exposição universal de 1904 em St. Louis, onde ele vai realizar os Phantom Riots. E o que é é os Phantom Riots, que foram, pela primeira vez, abertos ao público como experiência nessa exposição universal. Os espectadores pagavam o ingresso, entravam numa espécie de simulador de um trem e eram projetadas e eram projetadas imagens as mais diversificadas, dando a sensação a esse público de que ele se encontrava dentro de um trem assistindo a paisagem. isso teve repercussão isso teve repercussão no Brasil no primeiro número da Vivo Matografias. Há uma pesquisa sobre isso no Brasil da Carolina Azevedo de Giacomo, o espectador como passageiro dos simuladores de viagem do primeiro cinema no Brasil em 1906, 1908, que dialoga diretamente com essa questão, que é muito presente nas exposições universais, esse tipo de experiência em que, não só a visão, mas principalmente o corpo, ele é fundamental na relação que vai se estabelecer com o entorno. e muitas das vezes esses dispositivos se encontram nesses espaços ligados ao lazer. Bom, o excesso e o acúmulo de informações caracterizam essas extravaganças, é um termo de um especialista nas histórias das exposições que é o Robert Riddell. Um novo modo de visão foi instituído com as exposições universais a partir da introdução de tecnologias então recentes que permitiam a incorporação de procedimentos mobilizadores do olhar e dos corpos que o cinema herdará, adaptará e reconstituirá, reconstruirá anos depois. Eu dei o exemplo dos Phantom Rides, mas eu vou falar daqui a pouco de como o cinema entra nessa história. Tem uma outra questão que é bastante importante que é a perspectiva educativa na qual o cinema também se inserirá e que pode ser sintetizada na expressão de George Brown Gould, representante do Smithsonian Institute nas comissões organizadoras de muitas exposições internacionais realizadas nos Estados Unidos entre 1876 e 1893. Para ele, to see is to know. Isso é um princípio estruturante da relação de cada pavilhão com o seu público. Isso vai ser muito importante no que diz respeito ao cinema. O cinema também todo mundo sabe que passa por uma transformação que é importante também no momento em que eu for comentar as convergências. Ele passa por um processo de institucionalização estética e econômica comandado pelos Estados Unidos. Então, estávamos discutindo a questão do cinema clássico, a linguagem clássica entendida como tal, ela se conforma nos Estados Unidos, principalmente através do trabalho do Griffith e principalmente através de um filme que é muito emblemático, que é Nascimento de uma Nação, de 1915. Coincide com a Primeira Guerra, onde os Estados Unidos foram vitoriosos e isso também terá um impacto no controle do mercado exibidor e da exportação desses filmes não só para a América Latina, mas para o mundo como um todo. E esse domínio também se traduz num domínio não só econômico, mas estético. O cinema também torna-se objeto de preocupação dos Estados interessados em conquistar simbolicamente um número cada vez maior de pessoas para a sua causa. Tem um fato muito sintomático que é o convite que o primeiro-ministro inglês faz em 1917 ao David Griffith a fim de que ele realizasse um filme de propaganda para os britânicos destinado aos americanos com o objetivo de convencê-los a entrarem na guerra. Não foi necessário por quê? Porque a guerra, os Estados Unidos entraram na guerra sem a presença do filme e o próprio Griffith quando ele começou a filmar imagens de caráter documental ele se deu conta e são palavras dele de que a guerra não é cinematográfica. é uma guerra real na cinematográfica. É preciso criá-la em estúdio. Mas esse convite é o primeiro convite nesse sentido institucional a fim de que o cinema atue de uma forma mais direta nesse processo de conquista de corações e mentes. Em um mundo então não pacificado o cinema será usado como instrumento de propaganda em vários contextos. Estou citando alguns mas quase todos em que esse processo aconteceu o cinema é pensado nesse sentido. Ele é tomado simbolicamente por diferentes países como indício de que o domínio econômico encontrava correspondência em uma trajetória vinculada ao desenvolvimento cultural. Filmes como O Nascimento de Uma Nação de 1915 do Griffith Metrópolis de 1927 do Lang atestam essa tendência do cinema de uma certa maneira a partir dessas superproduções muitas delas de caráter histórico Napoleão do Abelganse poderia ser aqui trazido Fausto do Murnal o próprio Anel dos Nibelungos Outubro do Eisenstein de 1927 tem vários casos que poderiam aqui ser evocados então o que nós vamos ter a partir do século XX é uma convergência mesmo entre o cinema e as exposições universais ele desde o início está presente por intermédio de filmes que são exibidos e de aparelhos que muitas vezes estão nos estandes como fruto dessas inovações científicas da qual a história do cinema faz parte enfim todo mundo sabe disso das patentes das brigas de patentes entre os inventores enfim e o espaço da exposição é um espaço privilegiado nesse sentido na World's Columbian Exposition de 1893 o Thomas Edison Thomas Alva Edison tinha a intenção de explorar comercialmente sua nova invenção o kinetoscópio porém o aparelho que ele patenteou em outubro de 1892 ainda não estava pronto para ser produzido em larga escala as primeiras 25 máquinas ficaram prontas apenas em março de 1894 porém na exposição seguinte a que se realizou em Paris em 1900 a então recente novidade no campo do entretenimento foi reconhecida oficialmente na World Fair nesta de 1900 destinada a celebrar a eletricidade o cinema foi o mais novo integrante a se juntar ao concerto de afirmação da modernidade então vocês encontram até na Library of Congress vários filmes do Edson da companhia enfim do Thomas Edson que foi encaminhado que levou lá a Paris seus cinegrafistas para documentar a exposição e o próprio os próprios irmãos Lumière tem um texto da Immanuel Thule que trata dessa questão ele teve durante a exposição espaço para projetar seus filmes em telas gigantes durante dias então nesse sentido é a França reivindicando a si o pioneirismo também nesse campo que é o campo do entretenimento é o campo do cinema num momento em que ainda o cinema não se encontra institucionalizado enfim como virá a ser na década seguinte na Panamá Pacific International Exposition de São Francisco em 1915 o cinema ganhou uma outra dimensão dentro dos espaços expositivos indicativo dessa mudança de patamar foi a criação pela comissão organizadora da exposição de uma produtora Exposition Players Corporation para garantir o fluxo contínuo de películas nos diferentes espaços expositivos e para fazer a divulgação do evento o David Griffith ele visita a Panamá Pacific International Exposition e fica muito impressionado com a exposição ele tinha acabado de fazer nascimento de uma nação que todo mundo sabe foi um sucesso de público nos Estados Unidos provocou inúmeros debates sobre o filme sobre a questão racial inúmeras oposições foi o primeiro filme exibido na Casa Branca enfim foi um filme-evento no ano de 1915 e ele estava preparando um novo projeto que veio a ser intolerância e ele fica muito impressionado com a exposição e ele vai dizer que é a maior coisa que o mundo já conheceu como está citado aí e ele diz seria um crime deixar a exposição ir-se embora e ele vir sem perpetuar em um filme dramático que marcará outro salto tão grande quanto aquele proporcionado pelo nascimento de uma nação uma hipótese que eu tenho é que essa outra obra enfim que acabou não sendo uma obra sobre a exposição foi intolerância de 1916 do próprio Griffith e tem um dado que é muito curioso nesse sentido tem um filme dos irmãos Taviani chamado Bom Dia Babilônia que trata da história de dois artesãos italianos que emigram para os Estados Unidos e que acabam trabalhando enfim com construções artes e estátuas e são contratados pelo Griffith assim que ele os vê trabalhando nessa exposição o filme documenta um pouco isso e o Griffith fica não só impressionado com a exposição mas ele fica impressionado com o filme Cabília do Giovanni Pastrone que foi exibido no pavilhão da Itália e a partir desse contato ele muda o projeto que ele tinha e faz o filme Monumento que é intolerância dialogando com Cabília no episódio bíblico que é um episódio ligado a queda de Ciro rei da Babilônia principalmente então esse dado é um dado bastante significativo dessa convergência e a partir de 1915 isso vai de fato mudar completamente com a guerra estourando enfim nesse meio tempo e com as consequências que eu aqui trouxe para vocês bom a exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil portanto ela vai ocorrer dentro desse contexto é a primeira exposição após a primeira guerra mundial a reunir enfim diferentes nações por isso ela tem um lugar enfim nessa história das exposições universais em 1922 quando a exposição se realiza que ela começa em setembro ela vai começar em 7 de setembro de 1922 é o ano é o dia em que se comemora a independência do Brasil a exposição foi pensada justamente para celebrar esse centenário o Brasil vivia uma crise parece brincadeira porque o Brasil sempre vive crises não é tão passado e na época houve uma rebelião tenentista de militares enfim em julho no dia 5 de julho que no Brasil é conhecida como a revolta dos 18 do forte de Copacabana e o governo vai reprimir violentamente essa manifestação dos militares e quando eu digo reprimir violentamente eles são mortos mesmo os 18 que caminhavam pela avenida Copacabana no Rio de Janeiro 16 morrem no conflito com o exército brasileiro e a partir de então o governo de Epitácio Pessoa que era o presidente do país na época decreta estado de sítio o próximo presidente assume em novembro que é o Arthur Bernardes e o governo dele inteiro continua sob estado de sítio porque continuam as rebeliões de caráter militar em 22 é fundado também o Partido Comunista do Brasil Brasil que tinha uma longa trajetória de lutas operárias em São Paulo em 1917 houve uma grande greve geral e nós tivemos também no início de 22 em fevereiro a Semana de Arte Moderna que no Brasil é um arco para pensar um projeto enfim de país do ponto de vista cultural diferente daquele que essa exposição vai retratar tão bem então é dentro desse quadro que essa exposição acontece como todas essas exposições desde sempre elas se caracterizam por intervenções urbanas bastante significativas é aquilo que um autor chamou de vandalismo arquitetural em nome enfim do progresso em nome das mudanças que a princípio farão bem a comunidade se destrói em áreas inteiras se removem pessoas também é uma história muito contemporânea porque o Brasil hoje vive a Olimpíada como viveu a Copa como a Fórum 7 a 1 mas com todas as tragédias que estão implicadas nas intervenções que são feitas no espaço urbano sem contar os custos desses investimentos vocês sabem muito bem que essas exposições também são caracterizadas por construções que são temporárias e que depois são demolidas a maior parte delas a Torre Eiffel que todo mundo bem conhece foi uma construção a princípio temporária para a exposição aniversal de 1889 ficou depois de muita polêmica e no Brasil também vai acontecer o mesmo o Brasil já havia passado por uma ampla o Rio de Janeiro havia passado por uma ampla reforma urbanística nos moldes franceses a intenção mesmo era dar ao Rio de Janeiro uma imagem que o aproximasse de Paris a inspiração é a do Barão Hausmann das reformas urbanísticas ocorridas em 1870 dentro daquele amplo período e no início do século XX essas reformas ficaram conhecidas como o Rio do Bota Baixo o Rio que destrói os espaços que não eram identificados como aqueles dignos do progresso e uma série de instituições culturais vão ser erguidas naquele momento como o Teatro Municipal como a Biblioteca Nacional como o Museu Nacional de Belas Artes e outros e nesse contexto aqui o que vocês veem é um espaço que será o espaço ocupado pela Avenida das Nações que será o espaço ocupado pelos pavilhões na exposição de 22 e 23 então junto com isso foi destruído um morro que já havia iniciado a sua destruição antes que é o Morro do Castelo um dos morros que caracterizam muito a geografia do Rio de Janeiro da cidade mas esse ficava justamente próximo a esse espaço e com isso toda a terra que se tirou dessa região foi utilizada justamente para aterrar áreas próximas como a Praia de Santa Luzia que era uma praia muito frequentada pelos cariocas desde o século XVII XVIII e para criar terros e ganhar áreas enfim do mar é uma intervenção bastante significativa dentro da da geografia do espaço urbano carioca e que vai obviamente terminar com algo que era visto como espaço que impedia enfim o progresso eu tenho várias situações isso já foi bastante estudado no sentido de um discurso higienista sobre o espaço urbano no sentido de que enfim aquilo de uma certa forma representava o atraso ele não contribuía para a circulação dos ventos isso provocaria eventualmente uma situação climática favorável à proliferação das doenças é óbvio que tem outras iniciativas junto com essas mas o que está por detrás disso é esse discurso tanto dos engenheiros quanto dos arquitetos assim como dos médicos de intervir no espaço urbano e ordenar de acordo com uma concepção que eles têm do que é ser cidade do que é ser enfim cidade nessa perspectiva de uma vila europeia nos trópicos bom eu vou voltar um pouco a esse assunto depois nessa cronologia o que é importante destacar é o fato de em junho o governo dos Estados Unidos decidir participar da exposição porque a princípio seria uma exposição nacional mas foram feitos convites a diversos países a fim de que eles também se fizessem representar e a decisão por participar obviamente dependia muito das relações e dos interesses para com o Brasil e para com a América Latina nesse caso a decisão dos Estados Unidos foi fundamental porque isso levou outros países também a se decidir por participar como a França a Grã-Bretanha em menor escala mas houve um movimento significativo nesse sentido além de outros países latino-americanos que participarão e aí a exposição como eu coloco lá ela deixa de ter a denominação nacional e passa a ter a denominação internacional os pavilhões dado que a decisão de entrada dos Estados Unidos foi muito tardia em 1922 a exposição iria começar em setembro e os Estados Unidos resolvem participar do certame em junho não houve tempo obviamente para construir todos os pavilhões num momento de abertura dos portões da exposição internacional do centenário então eu coloquei aqui as datas de inauguração dos pavilhões a exposição vai acabar em julho mas vocês veem que até maio tem pavilhão sendo inaugurado o que é um contrassenso porque muitos deles vão ser destruídos depois então qual é o sentido de inaugurar um pavilhão em maio de 1923 sendo que em julho a exposição se encerra e depois esse pavilhão será destruído então isso gerou muita muita discussão isso gerou muita crítica também à época sobre os gastos que foram feitos nas exposições na exposição internacional do centenário os países que participaram foram esses Argentina Chile Bélgica Dinamarca Estados Unidos França Grã-Bretanha Holanda Itália Japão México Noruega Portugal Suécia Tchecoslováquia todas essas nações se fizeram representar por pavilhões então nesse sentido você tem uma questão que está ligada à imagem que cada país faz de si e quer passar aos outros e obviamente tem uma questão que está ligada também às relações internacionais como eu já havia dito antes e é importante marcar aqui qual é a visão que os Estados Unidos tinham sobre a política na América Latina por um lado há o interesse econômico mas por outro lado há muito preconceito em relação ao que que vem a ser essa América Latina então eu trago aqui um depoimento que é do Francis White chefe da divisão latino-americana que costumava ensinar aos jovens que sem ingressos no serviço exterior que a instabilidade era um traço característico dos países de maioria não-branca consequentemente aspas quanto maior a porcentagem de habitantes brancos e mais temperado o clima mais estável será o governo em agosto de 22 um memorando alertava Charles Evans Hughes secretário de estado e chefe da delegação especial americana para o centenário sobre o caráter dos líderes semibrancos que ele iria encontrar em sua viagem ao Brasil os quais seriam entre outras coisas quase inteiramente ao nafalbetos e de uma ignorância infantil é muito curioso isso dentre outras coisas porque do ponto de vista pelo menos do Brasil o anseio e o desejo era de tomar os Estados Unidos como irmãos tem um quadro que expressa muito bem isso que é esse que é Paz e Concórdia do Pedro Américo que é um artista muito famoso do Brasil porque ele foi o responsável por uma pintura chamada Independência ou Morte que é uma espécie de síntese visual do que se conhece sobre a independência todo o livro didático todo o estudante de ensinos médio fundamental do colégio enfim são estudantes que entram em contato com essas imagens e o Pedro Américo ele em 1902 ele vai expor esse trabalho que se chama Paz e Concórdia que não dá muito para vocês verem mas à frente eu também não estou conseguindo ver direito mas enfim à frente você tem são alegorias republicanas mulheres republicanas eu imagino que outros países latino-americanos aqui se encontram e obviamente é uma tela feita no Brasil então o Brasil se encontra à frente tem essa questão imperialista aqui de dentro também e essa alegoria que representa o Brasil ela vai de braços estendidos se encontrar com um outro ou é o inverso enfim que é a alegoria que representa os Estados Unidos da América é o inverso na verdade porque essa alegoria não estou enxergando mas ela representa o Brasil e por que representa o Brasil porque ela vem do fundo desse monumento que o Pedro Américo constrói é possível ver aqui aqui não mas no quadro sim é uma referência até a independência ou morte a figuras ligadas à história da independência do Brasil como Pedro Álvares Cabral então essa alegoria da República Brasileira ela vem desse passado vem dessa tradição caminha em direção a esse encontro idealizado e feliz com os Estados Unidos o que obviamente tem para o Brasil do ponto de vista simbólico a ideia de uma de uma promoção o Brasil entra no coro dos países civilizados aqui a imagem se estivesse mais escuro daria para ver é um frame de um filme que eu retirei para vocês em que se encontra escrito aqui cinemas diariamente grátis é uma espécie de propaganda aqui a entrada da exposição e eu trouxe esse frame justamente porque eu agora vou falar um pouco da exposição aqui é o interior de um pavilhão onde se mostra um dos hidroaviões enfim outra 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 coqueluche outro fato e evento que despertava muito interesse era os chamados raids aéreos então tem o raid aéreo de São Paulo a Nova Iorque de Nova Iorque a Rio de Janeiro tem outros enfim que vão ligar o Brasil a outras áreas enfim e nesse nesse momento o filme dá conta daquilo que seria a tradição ele mostra aspectos que se encontram no interior dos pavilhões ao mesmo tempo com aquilo que é visto como mais moderno representado pela própria aeronave obviamente o cinema ele se encontra junto com a própria aeronave no sentido de que ele também representa essa modernidade e o cinema ao registrar esses espaços de uma certa maneira também contribui nesse sentido a fim de marcar esse discurso há no filme esse plano do menino negro que sai daquele vaso enfim o que obviamente traz uma questão sobre o lugar dessas pessoas no cinema brasileiro que eu não vou entrar aqui mas essas imagens são muito raras no Brasil nos documentários brasileiros se existem e se existissem eram muito criticadas principalmente por aqueles que entendiam que o Brasil não poderia ser representado em seus filmes com a presença de segmentos que lembrassem essa tradição africana ou indígena tem vários e vários filmes e várias e várias críticas que apontam sempre para esse problema e apontam sempre para essa interdição porque de uma certa forma era lembrar aquilo que os Estados Unidos como eu citei tinham como imagem do Brasil um povo mestiço e isso não era aceito do ponto de vista da representação que a elite brasileira fazia dela mesma e aí o cinema é algo que embaralha um pouco isso porque como no Brasil colocar a câmera era na rua e não filmar pessoas de origem afrodescendente enfim isso é sempre uma questão aqui é um parque de diversões sempre cheio e vocês veem aí os diferentes pavilhões e sempre as pessoas circulando enfim andando de um lado para o outro porque é isso um pouco que como eu tinha dito caracteriza a relação do público com o espaço expositivo é um frame do filme que nós acabamos de assistir em que você tem a propaganda do cinema bom no caso do cinema houve uma campanha na exposição de 22 muito forte por parte do governo o Ministério da Agricultura Indústria e Comércio ficou encarregado justamente do controle da produção desses filmes do preparo e da exibição desses filmes no recinto da exposição como está no regimento no documento de época e para cumprir o programa concebido o governo vai conceder aos cinegrafistas brasileiros isenção fiscal na importação de filme virgem e materiais químicos para revelação que é algo assim que nunca foi feito na história do Brasil a única vez em que isso foi feito foi quando o governo teve interesse em que fossem produzidos filmes de caráter propagandístico sobre as nossas belezas naturais e nossa riqueza a comissão executiva ela ficou encarregada de organizar dentro da exposição a exibição gratuita em dias determinados de filmes referentes à história à geografia à natureza e à civilização do Brasil de paisagens costumes e tipos de indumentária e habitação de aspectos dominantes da vida agrícola e da vida urbana como beleza cultura e progresso sessões também foram organizadas para crianças e operários segundo os relatos milhares de estudantes e de operários e no caso dos Estados Unidos foi construído a hora livre uma sala de exibição que à época possuía a maior tela até então conhecida no país na sessão de estreia foram projetados documentários e os três mosqueteiros dirigido por Fred Nibble e estrelado por Douglas Fairbanks por que eles exibem os três mosqueteiros é porque no fundo há um entendimento como eu havia comentado de que esse cinema ele representa de fato uma ideia de cultura uma ideia de modernidade da qual os Estados Unidos não se envergonha muito pelo contrário reafirma a todo momento isso em todo cinema americano vou pegar um exemplo que é Um Americano em Paris que é um filme de 1951 do Vincent Minelli em inglês eu não lembro qual é o título não sei qual foi o título na Argentina não é desse filme mas o filme trata disso do Confronto ou Cantando na Chuva que é uma afirmação do próprio cinema americano como valor de cultura popular enfim a ser de uma certa forma defendido e tomado como algo que expressa uma certa ideia de civilização então nesse sentido não é à toa que eles exibiram um filme que a princípio parece ser distorante não é muito pelo contrário isso tem uma fala que é muito significativa nessa perspectiva de valorização da beleza da cultura e do progresso como características da civilização brasileira nossa falo da civilização entre aspas também que faltou brasileira seriam exibidas e registradas pelo nosso cinema e ele a todo momento aqui quem diz e fala é o prefeito do Rio de Janeiro Carlos Sampaio que vai realçar enfim essa dimensão civilizadora bom a participação mais específica da Argentina e do México então a localização é essa naquele cenário destruído que depois enfim foi ocupado pelos pavilhões o pavilhão da Argentina se localizava aqui nós vimos um avião ameriçando né aquilo que era a praia de Santa Luisa Luzia aliás então aqui é a Avenida das Nações o pavilhão da Argentina se localizava aqui e o pavilhão do México se localizava aqui o pavilhão da Argentina enfim eu trouxe fotos dele sendo construído são duas e tem a foto dele pronta o pavilhão esse que foi concebido pelo arquiteto Alejandro Christoffersen e executado com o auxílio do diretor-geral de arquitetura da república Juan Moscatelli isso segundo os dados que eu colhi no Brasil não sei se são dados de fato fidedignos as esculturas que vão decorar o pavilhão ficaram a cargo de Troiani e Juan Confalonieri foram exibidos no interior do pavilhão gráficos quadros fotografias diagramas alimentos e bebidas vinhos de Mendoza e uma biblioteca de autores nacionais argentinos uma sala de leitura na área das fotografias os visitantes tinham acesso a imagens estereoscópicas dessa mostra no segundo andar o cinema que eu já mencionei para vocês e aí eu retirei um trecho de um jornal de época sobre essa sala de cinema eu fiz um levantamento e eu fiz um levantamento aonde? nesse tipo de documento que está aqui se fosse possível apagar de novo a luz ficaria mais claro que é um desses documentos da alfândega da capital da república que fazia uma espécie de levantamento de tudo que entrava no Brasil e tudo que tinha ou não tinha direito a isenção de taxas então se fosse possível observar você tem uma relação da metragem da quantidade de filmes por quilo e uma relação de títulos e quem fazia essa anotação de títulos era um inspetor da alfândega então os títulos são muito são abrasileirados tem erros gramaticais enfim e tem muita simplificação também então não é muito simples esse trabalho de identificação de uma filmografia exibida quando nós encontramos documentos como esses que estão depositados no arquivo nacional mas eu vou facilitar o trabalho para vocês eu fiz bom já que agora escureceu eu vou aproveitar para mostrar não sei se dá para ter uma ideia do documento eu peguei aqui um trecho dele em que você tem a relação dos títulos em cima e embaixo em cima a quantidade de metros e eu encontrei vários e eu estabeleci essa filmografia a partir desses documentos são cerca de 43 mil são cerca não exatamente 43 mil 505 metros de filmes vieram da Argentina daqui ao Brasil foram exibidos 66 documentários sendo 2 longas metragens e o restante 62 curtas e a 2 filmes sem indicação de título os longas são esses Banco Nacion e La Cidade de Buenos Aires e a indicação de metro também se encontra nesse documento nesse tipo de documento que eu mencionei eu não tive condições e tempo de fazer uma pesquisa filmográfica a fim de identificar os autores desses filmes porque naqueles documentos os autores não aparecem o que eu fiz desses 62 com títulos depois eu posso obviamente disponibilizar isso foi justamente uma tentativa de identificação e essa tentativa eu fiz a partir do livro da Irene Marrone que ao final traz uma relação de materiais e a partir daí eu consegui identificar e eu digo é uma tentativa por quê? porque tem filmes por exemplo que eu não sei se são os mesmos Província de Santa Fé e Santa Fé de qualquer forma o levantamento feito pela Isabel há dois filmes de época imagino sobre Santa Fé e muito provavelmente são filmes como Mendoza também há outros que eu consigo identificar sem maiores problemas como La Superiora o filme do Federico Bagem é um filme que não é longa metragem La Ciudad de Buenos Aires então não sei se La Ciudad de Buenos Aires longa traz uma parte desse filme corporou complementos e documentários sobre Buenos Aires e isso foi entregue ao Brasil como um filme sobre a cidade caras e caretas enfim eu consegui estabelecer uma parte pequena são cerca de dez títulos desses 64 com alguma identificação e aí eu justamente trouxe uma fala do que se encontra nessa cartígia de propaganda da cinematografia Bagem que se encontra justamente no livro da Marrone onde a Quarterona André Quarterona também trabalhou isso num texto onde ele coloca a questão da propaganda enfim desse papel do cinema como um meio que vai documentar as belezas as potencialidades econômicas geográficas de um país eu localizei notícias sobre outras iniciativas ligadas a esse universo a primeira delas está aí dentre os materiais que divulgam os trabalhos da Seção de Terras e Colônias há uma notícia sobre filmes cinematográficos segundo o jornal trata-se de um filme documental sobre a recepção dos imigrantes e sua distribuição na Argentina há outras notícias desse tipo também há uma óbvio que são jornais oficiais são jornais privados mas são jornais que são favoráveis ao governo então tem uma notícia aqui que é a terceira sobre a a reação de alunas brasileiras a um filme argentino exibido no pavilhão e segundo a imprensa aspas quando surgiu na tela a figura do saudoso estadista argentino Sainz Penha as alunas levantaram-se e bateram prolongadas palmas duvido mas isso faz parte também dessa documentação além disso tem um um dado que é importante trazer que é a homenagem feita pelo pavilhão dos Estados Unidos à celebração da independência da Argentina de acordo com a notícia veiculada pelo jornal do Brasil cito para esse dia o senhor coronel Collier que era o representante dos Estados Unidos nesse pavilhão está preparando um magnífico programa do qual constará a exibição de diversos filmes sobre a Argentina tem muito esse tipo de diálogo e de comunicação eu também localizei uma proposta feita em 21 de outubro de 1921 para a confecção de um filme relativo à exposição nacional de 22 por um estúdio que eu desconheço eu imagino que não seja um estúdio a gente estava discutindo também cinema de estúdios não acho que seja o caso o estúdio cinematográfico de Quadro e Gumiel que eu nunca ouvi falar não sei se vocês ouviram imagino que sim e aqui eu trago a reprodução dessa documentação uma proposta que não foi aceita porque não se tinha maiores detalhes sobre o custo e sobre o fim quem era o estúdio cinematográfico de Quadro e Gumiel tem uma outra proposta que eu encontrei que é a proposta feita por Mangio em Eze de 28 de janeiro de 22 para realizar a propaganda da exposição na Argentina também proposta que foi recusada então tem várias ações os filmes óbvio constituem-se na grande ação mas há outras também por fim o México não é o México eu já mostrei para vocês onde se localizar e o Pavilhão do México que aqui está exposto não é o outro é um frame do filme que eu acabei de apresentar para vocês ele vai ser projetado pelo Carlos Obregón Santaxia e Carlos Tardit em estilo colonial barroco que é uma longa discussão sobre isso o neocolonial que no México vai ser muito importante e no Brasil também eu identifiquei enfim os responsáveis quem lidera a delegação mexicana é o secretário equivalente ao nosso ministro da educação José Vasconcelos e ele vai ser acompanhado por diferentes por diversos intelectuais poetas e escritores como está posto aqui e segundo o Maurício Tenório Trígio foi a presença do José Vasconcelos que conferirá uma coerência ideológica como está posto aí ao Pavilhão é um projeto mesmo dele nesse sentido e a visita dele ao Brasil e depois ao Uruguai Argentina e Chile foi fundamental para que ele escrevesse o livro La Raça Cósmica publicado em 1925 que é justamente um projeto de pensar a América Latina diferente dos Estados Unidos e diferente da tradição europeia basicamente a França e ele ficou aqui muito impressionado com a presença da França ao contrário da Argentina que eu consegui informações muito detalhadas lacunares também mas muito detalhadas sobre a filmografia no caso do México não não consegui essas informações detalhadas tem um registro de um documentário feito sobre a passagem do José de Vasconcelos que foi exibido no México tem a notícia de exibições cinematográficas e de trabalhos fotográficos feitos pelo Guilhermo Carlo que era fotógrafo oficial da República e também como todo mundo sabe pai da filha da Carlo as fotografias dele foram receber um prêmio na Exposição Internacional de 1922 e uma outra notícia enfim sobre a exibição de filmes interessantes sobre o seu país nós estamos num momento em 1922 em que a prática dos cinejornais dos complementos cinematográficos já existia mas ela ainda também não se encontrava institucionalizada então é a primeira vez no Brasil que chega uma quantidade tão significativa de filmes num mesmo período desses países em particular aqui pra nós da Argentina e do México o que obviamente teve um impacto que ainda não foi avaliado no que diz respeito às representações de cada país dentro desse jogo e dentro dessa disputa no caso do México por exemplo nós sabemos que os Estados Unidos não haviam reconhecido o governo mexicano e a presença dele aqui era fundamental também nesse sentido então tem uma série de questões que perpassam as exposições o cinema é chave é arma de combate nessa disputa simbólica nessa disputa política e eu procurei aqui trazer um panorama de algo que é muito maior e que excede em muito as minhas forças pra conseguir aqui chegar a todas as conclusões possíveis e eu espero não tê-los entediado com minha sequência de slides e espero que tenha sido frutífera a minha fala afim de que outras reflexões e pesquisas possam vir a acontecer muito obrigado Obrigado Bueno, não sei se há perguntas temos um ratito sim, Mónica Eduardo, eu gostaria que tu falasse um pouco mais da participação do Estado como sujeito que encomendava filmes porque ainda não estava o INSE mas estava o Ministério da Agricultura e entendendo que o filme Silvio Santos também estava ou não vinculado a essa ideia da imagem da nação que queria ser projetado Esses filmes assim o cinema brasileiro ele tinha um lugar muito marginal na cultura brasileira como os brasileiros aqui sabem porque era feito por imigrantes de origem operária e que de uma certa maneira esses filmes traduziam visualmente uma precariedade e um atraso que eram indesejados mesmo que esses filmes buscassem a todo momento diante da situação filmar no Brasil dependia de acordos com o Estado com as elites econômicas que pagavam por esses filmes então não estava na cabeça desses diretores criticar em hipótese nenhuma a sociedade enfim muito pelo contrário são filmes institucionais mas o problema tem vários relatos nesse sentido então por exemplo tem um filme sobre o exército brasileiro e o crítico ele fica muito incomodado porque o cinegrafista ele registrou um dos soldados ele percebeu na marcha que um dos soldados se encontrava descalço e era negro e no Brasil isso era uma associação direta à escravidão afora mostrar que nosso exército não estava bem equipado aí outra tem um outro filme também que ele filma o desfile militar e o crítico diz o crítico de cima diz bom mas o objetivo dele era denigrir o exército porque ninguém se encontra nas ruas a fim de aplaudir vai passar uma falsa impressão de que o exército não é amado pelo socorro muito provavelmente era isso mesmo o exército não era amado enfim esse tipo de crítica era muito comum então quando ocorre a exposição a comissão faz o seguinte ela estabelece um contrato nesse contrato ela diz quais são os temas que devem ser filmados e a ordem dos temas então plantação de café colheita secagem torrefação então dá para imaginar um tipo de filme que sairia de uma encomenda como essa um filme institucional e depois de feito o filme ele assinava um contrato ele entregava esse filme à comissão que avaliava a qualidade como a comissão pagava esses filmes ela pagava por metro pagava por metro 7 mil réis o metro do filme como você compra não sei quantos quilos de feijão não sei quantos metros de tecido isso é muito significativo do lugar cultural que o cinema ocupava então de 22 a 23 o Estado ele vai se ocupar nessa medida porque ele percebe que os documentaristas e os cinegrafistas brasileiros talvez não estivessem à altura da tarefa prevista Silvino Santos ele é o único que está fora desse esquema por quê? porque o Silvino Santos é um outro imigrante português que vai fazer sua carreira como fotógrafo primeiro que é um traço muito presente no Brasil todos os a maioria dos cinegrafistas primeiro começa como fotógrafos são imigrantes tem essa origem popular e ele vai ser empregado de uma grande fortuna no Estado do Amazonas que é o Joaquim Joaquim de Araújo e que contrata o Silvino tem uma longa história aí mas contrata o Silvino para fazer um filme que representasse a riqueza do Estado do Amazonas leia-se que representasse a riqueza dos negócios dele só está de Araújo e o filme é um sucesso de público mas foi o único filme que não passou pelo controle da comissão curiosamente sinal talvez de que a comissão no seu excesso de zelo foi talvez ela responsável para que esse projeto de construção imagética via cinema do Brasil não se consolidasse mas acabada a exposição acabaram-se as isenções de importação de filme virgem de materiais químicos para a revelação e aí o cinema brasileiro voltou ao seu lugar de sempre com enormes dificuldades para se sustentar algo que começa a mudar justamente em 30, 32 com o governo de Getúlio Vargas e depois com a criação do Instituto Nacional de Cinema mas esse momento é um momento muito foi um momento que não teve continuidade nesse sentido porque de uma forma geral está muito ligado à exposição universal o cinema documentário educativo e às cinematecas na França em 1925 por conta da exposição universal que acontece lá em virtude desse caráter educativo que se atribui ao cinema na formação dos indivíduos é fundada uma cinemateca criada uma cinemateca em 1925 no município de Paris então o Brasil ele realizou o evento mas esse evento não teve desdobramentos não é algo absolutamente inédito na história do Brasil a gente vai ver agora a realização da Olimpíada e nós sabemos de antemão nesse momento que o Arthur já mencionou nós no Brasil além da crise em geral estamos vivendo uma crise sem precedentes na Cinemateca Brasileira que teve a sua diretora destituída por um ministro da Cultura que até pouco tempo atrás o ministério talvez nem existisse e que vem à tona com um projeto pouco preocupado com as questões relativas à preservação e que no fundo dizem respeito a isso tudo que nós trabalhamos porque sem Cinematecas não há arquivos sem arquivos não há história e nós sabemos todos e a Mônica sabe também muito bem muito melhor do que eu do quanto as Cinematecas são importantes nesse sentido mas foi uma página importante mas não teve desdobramentos em função disso não sei se respondeu uma aluna de Julia descobriu no arquivo da Secretaria de Relaciones Exteriores de México que uma película documental mexicana sobre a consumação da independência sobre as festas da consumação da independência feita em 1921 por Salvador Toscano se exibiu no Brasil em 1922 deve ser aí isso sem dúvida é aí porque a delegação mexicana ela ela traz também os filmes naquele documento que eu mostrei que relaciona os filmes argentinos o responsável pelos filmes era o chefe da delegação argentina cujo nome agora não me recordo então muito provavelmente aconteceu o mesmo no México certamente é um dos filmes que eu não conheço não sei quais são porque assim eu pesquisei os jornais e eu li todos os dias de 7 de setembro até o final da exposição que foi 2 de julho então nenhum desses filmes latino-americanos que não tenha sido exibido e não tenha sido mencionado ficou fora no caso do México é curioso porque não houve uma repercussão porque eu acho que no caso do México a repercussão maior foi pela presença do José Vasconcelos e foi pela presença e pelo próprio pavilhão o pavilhão foi muito elogiado foi um dos pavilhões que mais marcou inclusive no debate brasileiro sobre a questão do neocolonialismo que vai ter continuidade nos anos 20 e esse projeto aqui arquitetônico de uma certa forma dialoga com isso o México sempre foi muito próximo ao Brasil e mesmo em 21 o Brasil participa da exposição realizada no México então o México se sentiu também na obrigação de participar aqui há uma estátua cujo nome agora pronunciar vai ser muito difícil isso e o governo de Obregón mandou fazer uma réplica dessa estátua na Tiffany nos Estados Unidos a fim de presentear o Brasil e essa estátua se encontra lá na cidade do Rio de Janeiro próxima inclusive a onde foi o espaço da exposição em 21 esse monumento foi inaugurado e você tem no Brasil filmes sobre visita de chefes de Estado mexicanos argentinos mas são poucos filmes eu fiz esse levantamento não trouxe aqui na exposição mas há pouca coisa desse sentido e nada que tenha sobrevivido também desses filmes que eu listei talvez existam aqui não sei mas no Brasil não existe nenhum desses filmes mesmo desse como eu falei no caso dos filmes brasileiros também não existiu nada e eu acho que esses espaços são e a publicação dessas pesquisas são interessantes por causa disso porque certamente aqui na Argentina junto ao que seria no Brasil o Ministério das Relações Exteriores e no México também talvez exista uma documentação sobre esses filmes sobre o que estava por detrás das escolhas enfim e obrigado enfim pela informação Algumas? Sim Boa tarde Sim Dos questões uma primeira apenas uma nota ao pé aproveitando que estamos a oito dias dos Jogos Olímpicos os primeiros dois Jogos Olímpicos que se fizeram fora de Grecia se fizeram com motivo das exposições internacionais que foram o de París e o de São Luís e é interessante porque só quedaram registros filmicos do segundo de São Luís e a partir de aí se começou a filmar mas não viram antes a pergunta que eu tinha era basicamente um dos filmes que foram apresentados na exposição de Rio se chama Escola Normal 1 e conta um dia típico de uma escola argentina de esses quedaram registros que foram copias na Argentina eu não sei se de algum dos outros como foi um mecanismo se deixavam as latas dos filmes no Brasil ou retornavam se há maneira de rastrear alguns desses filmes sobretudo os documentários são um pouco mais fácil de registrar mas há vários dos documentários que apareciam no listado que estão completamente perdidos não sei é possível mas isso demandaria uma pesquisa no Arquivo Nacional esse fundo que é ligado à comemoração do Centenário da Independência da exposição é um fundo enorme tem muitos documentos não está completamente organizado ainda inclusive a maior parte dos documentos sobre cinema eu encontrei em pastas que tinham escrito ele que significa nada a informar foi onde eu mais encontrei coisas sobre cinema porque eles não sabiam muito como classificar e punham o NI e no caso do cinema brasileiro tem um livro em que eles marcavam a chegada dos filmes quantas partes quantos metros e para onde eles foram depois a maioria a grande totalidade voltou ao seu país de origem ou foi enviado para alguma embaixada representação no exterior então isso acontecia muito então no caso de filmes brasileiros a Grã-Bretanha se interessou por um filme sobre borracha então ele pedia o filme e esse filme ia a Grã-Bretanha e era exibido enfim com outras finalidades em outros contextos então talvez seja possível fazer esse mapeamento do que aconteceu com esses filmes mas a princípio todos voltaram para cá eventualmente um ou outro pode ter a pedido ou dos Estados Unidos ter sido levado para um outro país mas a princípio tudo retornou essa questão das Olimpíadas é importante porque já que você falou de filmagem o primeiro filme de fato a tornar a Olimpíada um evento midiático foi o filme da Lenin Rippenstown Olímpia que ficou pronto em 1938 e que está muito ligado a essa discussão toda porque as Olimpíadas também passam a ocupar cada vez mais esse lugar das exposições universais dentro daquele contexto e aí no caso do filme é o cinema construindo também um discurso sobre a comunidade imaginada que é muito marcada por uma violência que está subjacente na maneira como ela retrata os povos não-arianos e toda uma discussão que é possível trazer a partir desse trabalho da Lenin que percebe nos anos 30 a importância e os nazistas percebem também sabe disso esse lugar que o cinema deve ocupar e como que deve ocupar todo mundo sabe mas como tornar de fato o cinema uma efetiva forma de convencimento de mobilização e é nos anos 20 que essa questão se coloca com Eisenstein com o cinema americano então espero ter respondido a sua pergunta me interessa muito esta disparidade entre o que se exhibia nos Estados Unidos e nos países latinoamericanos como nos Estados Unidos se exhibia ficção e o cinema era como um elemento mais de modernidade parece que nos países latinoamericanos mostrando documental o cinema funcionava mais como uma herramienta para exaltar outras áreas talvez o Arthur saiba melhor do que eu mas até onde eu saiba na exposição não filmes de ficção com certeza não foram exibidos produzidos na América Latina principalmente Argentina e México porque como eu disse Chidi não enviou filmes até onde eu saiba no caso do cinema brasileiro também não porque esses filmes de ficção se havia problemas com os filmes documentais com os filmes de ficção então era um problema ainda maior porque eles eram muito mais precários muito mais frágeis muito mais distantes do modelo que no fundo era o próprio cinema americano então esses filmes nem se conjetou na verdade é assim se pensou em fazer um filme sobre a independência do Brasil tem várias propostas de filmes sobre a independência do Brasil que são discutidos porque esses intelectuais esses homens de Estado eles viajam e é óbvio eles percebem a presença do cinema nos Estados Unidos a presença do cinema nas próprias cidades todo mundo sabe o impacto que os filmes têm no comportamento no consumo isso estava posto desde os anos 10 dos anos 20 então essa é uma questão que todo mundo de uma certa maneira está atento mas havia uma consciência pelo menos no Brasil que não é expressa necessariamente por esses homens que comandam a exposição de que era inviável pensar na ficção como esse espaço de realização não existiam cinegrafistas que eram vistos como capazes de realizar uma obra à altura de um porque é isso em 15 o Griffith faz Nascimento de Uma Nação então de uma certa maneira e esses filmes circulavam exibidos em 1922 quando ocorre a exposição passava no Rio Dr. Mabuse do Lange Fritz Dange as duas partes passava o Stromheim Fully Schwab ou seja eles tinham contato com o que havia de melhor de cinema europeu e americano daquele período e o cinema brasileiro de ficção era um cinema muito esporádico quando conseguia ocupar salas de cinema não tinha condições para permanecer muito tempo também porque essas salas eram dominadas pelo produto estrangeiro havia uma série de problemas de realização então a ficção no Brasil sempre foi vista pelas autoridades com grande desconfiança isso vai demorar muito para mudar e mesmo nos anos 70 numa outra ditadura que o Brasil enfrentou houve um projeto de realização de filmes históricos essas coisas acho que sempre estão muito ligadas esse imaginário autoritário conservador e também não deu certo num outro contexto por outros motivos mas a questão da ficção ela de uma certa forma ela foi ocupada e o Brasil foi ocupado imageticamente pelo cinema americano que acabou se tornando essa referência esse lugar de afirmação de um mundo moderno construído a partir de um outro patamar diferente do francês quer dizer esse é um momento também que no Brasil está mudando a chave a França deixa de ser apesar do José Pasconcelos ter ficado impressionado com a presença francesa mas é um momento que os Estados Unidos estão começando a virar o jogo e se tornar grande referência o cinema é o grande um dos grandes responsáveis por isso já na década de 20 a partir de 20 a partir de 20 e a partir de 25